Os caras lá, pô! Calma! Mas tá meio, cara! Como é que eu vou a sozinha para onde vocês vão? A gente vai dar certo! Com a delegacia que você vai! Ela é boa pra caralho! Só pra cesta DP aí, pra cesta! Pega um táxi e segue o vovô ali, manda o táxi. O guarda quer ser polícia, né mano? Não, é... Pega um táxi e não tem ninguém pra prender. Fala pra prender que a mão tá trabalhando, aparece o público. Pega um cara aí, andando no meio aí, de carinho, de camelô aí. Quem é mercadoria é dinheiro, né? O que é outra coisa, roubar mercadoria e levar pra tirar laudo, não é qualquer um que tira não. Se tirar laudo, eu quero ver ele tirar aí, ó. Eu ainda divido a mercadoria. Eu já fiz. Agora eu tenho como roubar mais roupa. Levaram o cara, demarraram o cara num gogó aí, pô. Demarraram o cara num gogó aí, ó. Aqui, aqui, logo, refletir, valeu. Eles dividem tudo no caminhão. Eles pegam a brincadoria de vocês e dividem o caminhão. É, pô. É, pô. Eu já vi. Eles dividem. Eles ganham uma merreca, amigo. Tu trabalha de caminhão, tu ganha melhor que eles, cara. Eles ganham uma merreca. Não ganha nenhum salário. Ei, pô. Vamos cortar, mano, aí. Escreve. Ainda tem a paisana também, ó. É. Tem a paisana também. Eu fui falar com um deles, fardado, velho. Os dois, assim, acima de mim, eu falei... Estão juntos, né? Ele leva tudo pra casa. Leva tudo pra casa. Mas tudo pra dividir. Meu colega guarda município só. Ainda tem cada mulher cabrinha. É, eles dividem. Não 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 dividem. Eu falei. Não, hoje ele tem loja. Mas ele já foi camelô. Ele fala que ele ganha pena muito trabalhando na rua. Ele só chega assim, batendo nos camelões. Forcando. Toda vez que chega assim. É. Ele não perde, na moral, quebra-lhe bagulho dos outros. Mas pega aqui. É lá onde parra. Esse camelô é pinto. Não, e eles são donos de um monte de barraca aqui da Rio Branco. Eles são donos de um monte aqui. Salgado e refresco ali na frente é um guarda municipal que é o dono. Salgado e refresco um real ali na frente. É um guarda municipal que é o dono. Porra, na moral, a gente não vê essa mercadoria sendo destruída. A gente não vê porra nenhuma. E é engraçado, sabe o que que é? Pra prender barraqueiro, tem uma porrada. Mas o ladrão tá aí assaltando. Minha chefe tava aqui na Rio Brown com o celular. O cara puxou o celular. Cadê a polícia pra prender o cara? Tem. Mas os camelô, eles pegam tudo. Eu acho que... Eles fazem tática de guerra pra pegar camelô. Vai todo mundo, né? Vai todo mundo aí. Vai! Vai todo mundo, né? Vai todo mundo aí, ó! Vai todo mundo! Uma frita, uma frita.